O JT mostra ainda, jovem é morto a tiros no bairro Maicá. Dois elementos em uma moto, teriam efetuado alguns disparos contra uma pessoa aqui nesse local. O JT fala de educação. O projeto Bibliosesc voltou de forma móvel e está levando a literatura para os alunos de escolas municipais. O projeto Bibliosesc tem disponibilizado às crianças um acervo de 2.500 livros. Esse estímulo à leitura é fundamental para os pequenos. Quarta-feira, 8 de fevereiro. A segunda edição do JT está começando agora. Boa noite para você. 19 horas e 11 minutos. Uma embarcação com pescado foi apreendida no município de Óbidos. Aproximadamente 20 toneladas de três espécies de pescado que estão no período de defeso foram apreendidas pelos órgãos ambientais. Todo pescado estava nessa embarcação, que foi flagrada em uma ação rotineira de fiscalização nos rios e lagos da região de Óbidos, no oeste do Pará. A seguir, aqui no JT2, a gente volta para falar outras informações da área policial. As polícias civil e militar continuam as buscas por um suspeito de ter praticado estupro contra uma adolescente. O que aconteceu nessa área aqui de Santarém, essa ponte que liga os bairros Mapiri e Maracanã. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. 19 horas e 16 minutos. Imagens ao vivo do trânsito. Rodovia Fernando Guilhom, aqui em Santarém. Nós voltamos já. De volta por aqui, 19 horas e 18 minutos. Um jovem foi morto a tiros na tarde de hoje, no bairro Maicá, aqui em Santarém. É assunto para a gente conversar, então, ao vivo com a repórter Meline Campos. Ela tem os detalhes para a gente dessa notícia. Boa noite para você, Meline. Quais as informações que foi apurado pela polícia até agora, Meline? Olá, Daniela. Boa noite para você. O homicídio aconteceu no bairro Maicá, na rua Santarém. No próximo bloco, a gente volta. A gente vai amenizar por aqui as informações. Vamos falar de um projeto que tem dado muito certo? É o projeto Bibliosesc, que leva a isso aí, ó. Leitura, conhecimento, incentivo às crianças, adolescentes, para que eles busquem realmente conhecer mais, ler, né? E esse incentivo está sendo levado para a rede municipal de ensino. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aqui no Jornal Tapajós. Dezenove horas e trinta minutos. Até já. Música A informação ainda está aqui na internet, você vê por aqui também. Vamos conferir o G1. Professores passam por treinamento para a utilização do sistema e educar em Oriximinar, né? Desde cedo. Aí os resultados, com certeza, serão bem mais animadores. Bom, assim a gente encerra essa edição. A você, muito obrigada pela companhia. Outras informações na nossa página na internet. Acesse lá. E também amanhã, às seis horas da manhã, tem o Bom Dia Tapajós aqui na sua telinha. Uma boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser. Música Assista agora a sua novela das sete. Tchau.